Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, gente, você vai assistir a live do Cabaré? Deixa o like aí no vídeo, você que não vai assistir, deixa o dislike aqui pra gente saber, hein? Vocês ainda assistem as lives? Deixa nos comentários aí o que você acha, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal também, tá bom? E o Leonardo, gente, ele falou sobre a live que vai fazer com o Gustavo Lima. Vou colocar pra vocês verem aqui no canal. Alô, minha galera maravilhosa desse meu Brasil Baronil. É no dia 3 de abril, ó, rimou. Brasil Baronil, 3 de abril, Gustavo Lima e Leonardo, às 20 horas, a live mais esperada desse Brasil. Patrocínio da Cachaça Cabaré, Cabaré Ice e a Cabaré... como é que é o nome que você falou aí? Esqueci. Faire. Faire, é, Faire. Então, ó, dia 3, viu? Às 20 horas, Gustavo Lima e Leonardo, você pediu, estamos chegando aí. É, menino. E o Gustavo Lima, gente, ele também se pronunciou, falou sobre a live que vai rolar aí no próximo fim de semana. Bora lhe dar uma ensaiada porque sabadão tem live, live do Cabaré, Gustavo Lima e Leonardo. Vai ser bom demais! E aí, pessoal, vocês vão assistir a live do Gustavo Lima com o Leonardo, hein? O que vocês acham? Será que vai ser sucesso? Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Então, ficando por aqui, tô deixando mais vídeos aí na tela. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, hein?